O cara de casa sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Mas a tarde tá aqui e me ligando de madrugada Quem não quer sou eu Mas a tarde tá aqui e me ligando de madrugada Quem não quer sou eu Mas a tarde tá aqui e me ligando de madrugada Quem não quer sou eu Mas a tarde tá aqui e me ligando de madrugada Vai, eu não defendo de eu aqui pensando Um cigarro atrás do outro, eu fumo sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece cozinar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quem se fumo de você com medo Tiro onda, pois agora quem não quer sou eu 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 Pois é